Esse homem se disfarçava de vendedor de balinha, chiclete, amendoim, ficava ali nos sinaleiros em Aparecida de Goiânia e até vendia mesmo ali, isso fazia parte do disfarce dele. Mas ali no meio dos produtos tinha droga também. Eu vou conversar aqui com o aspirante oficial Diego Moura. Aspirante, como é que vocês conseguiram chegar até esse homem e como ele agia? Através da busca pessoal feita pela equipe do Tático do 8º Batalhão, as equipes encontraram R$ 1.250 e vários papelotes de maconha e cocaína no bolso desse indivíduo. Quer dizer, esse dinheiro era da venda do dia e foi informado pelo mesmo que na sua residência também teria mais droga. Através da busca domiciliar foi encontrado um tablet de maconha, aproximadamente 1 kg, mais R$ 2.050 em dinheiro, já proveniente do lucro dos dias anteriores, e um abalanche de precisão. E alguns materiais que ele estava disfarçando, amendoim, balinha, jujuba. O indivíduo aí é o Vugo Maranhão, ele é integrante aí de uma facção criminosa de origem paulista, já tem passagem por tráfico de drogas, inclusive, roubo, furto, e quer dizer, ele se dedicava a atividade criminosa. Aí tinha 43 anos, então ele já era velho no mundo do crime, quer dizer, só que o disfarce dele aí foi descoberto pelas equipes do 8º Batalhão, quer dizer, botou mais um criminoso na cadeia.